Eu tive a pensar em nós, eu sei que tu gostas, nem eu sei, mas eu sinto que alguma coisa, Alguma coisa não está certa Alguma coisa não deve estar a funcionar bem entre nós Eu gostaria mesmo que tu Se você não gosta Eu já não vou fazer Se o meu toque não te agrado Já não vou te tocar Mas me diz o que você Gosta e não gosta Faço tudo à toa Porque eu só quero impressionar Mas me mete louco Não aguento mais Se comigo não está bom Não me traição Me faz o bem Para onde é que você gosta Que eu tento E para onde é que você Se me rejou Não te revela falha Se você não gosta Não me traga Eu te cari Baby, se eu não quero ficar sozinha Eu contigo dei tudo Para tens a desfazer Juro que tem Quando estou contigo Nada sem fazer Nunca me deixe sozinha Nunca me deixe sozinha Nem se fingindo me deixe Me deixe anestesia Estás doente E quando já estou quase a ficar quente Você te sai da minha frente Mas me mete louco Mas me mete louco Eu não aguento mais Se comigo não está bom Não me traição Mas me deixe sozinha Agora me traga Para onde é que você gosta Que eu tento Fala Eu te cari Vem me ensinar, não quero ficar sozinho Fala onde é que você gosta que eu tento Se não deixe pra minha velha pra você Se não sentes nada quando tem carinho Vem me ensinar, não quero ficar sozinho Nunca me deixe sozinho Fala onde é que você gosta que eu tento Se não deixe pra minha velha pra você Se não sentes nada quando tem carinho Vem me ensinar, não quero ficar sozinho Fala onde é que você gosta que eu tento Se não deixe pra minha velha pra você Se não sentes nada quando tem carinho Vem me ensinar, não quero ficar sozinho Eu vou melhorar em balão Vem me ensinar, não quero ficar sozinho Se não deixe pra minha velha pra você Se não sentes nada quando tem carinho Se não sentes nada quando tem carinho Fala onde é que você gosta que eu tento Se não deixe pra minha velha pra você Vem me ensinar, não quero ficar sozinho 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 Obrigado.